Estou aqui, vou fazer o meu terceiro voo. Eu vou encarar aqui a rampa novamente. Muito obrigado, mais um aqui para ajudar. Dessa vez eu não estou. Tudo fechado aqui, meu amigo? Aqui embaixo, as borrinhas aqui estão tudo. Do Jamil também. Bom passeio, bom passeio. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora vocês conseguem isso. A história que você faz é puxar o aluno e você... Ah, tá bom. Tem curiosidade de saber disso, algum aluno, né? Por exemplo, se eu passar mal aqui e não sei o quê e tal. Não tem perigo. Exatamente. É difícil pra você. Você não tem como ver o foco porque tá vendo. Você pode pousar aqui e passar por cima. É, porque você errei, né? Mas dá pra pousar. Dá pra pousar. Primeiro é o que a gente vai dar uma dúvida que eu vou testar. Rapaz, mas... Olha, eu não me canso de falar, né? Eu falo aqui pra minha mulher, a Sandra. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Vamos lá com um geminho. É essa tranquilidade aqui. Eu tô filmando aqui. Eu tô comprando a tranquilidade aqui. E tô filmando aqui com o meu salão. Eu não me canso de falar aqui. Essa coisa ali. Fortaleza tá ali do lado esquerdo. E eu tô pegando... Eu tô pegando a tranquilidade aqui com o meu salão. Aqui nós estamos a 364 metros. Aos pouquinhos a gente... Olha os urubus. Olha o que a gente... Olha o que a gente tem. Bidu, olha os urubus, bidu. Seja 0,60 Jamil Nós fomos mais ou menos ali naquela faixa Onde está aquele Nós fomos lá É mesmo, a gente vai em incêndio É mesmo, a gente chega e a gente vai em incêndio É mesmo, o próximo voo que a gente vai em incêndio Não, não é Não, não é É mesmo, a gente vai em incêndio É mesmo, a gente vai em incêndio Estamos indo por pôs e o pôs é alí Esse aqui é o ar, esse aqui é o ar Agora nós vamos passar para cima do pôs Vamos passar para cima do pôs Feliz aniversário João! Feliz aniversário João da Mata! Valeu Guadiana! Olha o pôs aqui, não posso sair andando aqui Vou tentar sair andando, vou tentar ficar de pé No chão mais uma vez, graças a Deus! Tudo de paz, na boa! Valeu! Muito obrigado! Valeu galera! Valeu! Valeu!